Bom dia a todos e a todas, é com muito prazer que os recebemos nesta 13ª edição do Ciclo de Jovens Cientistas Sociais. O título deste evento, como ciclo, é um bocadinho visável e depois já passo a explicar por quê, mas antes de mais gostaria de vos dar as boas-vindas, em particular aos novos estudantes dos programas de doutoramento que nesta semana fazem a sua estreia em Coimbra e provavelmente em Coimbra, porque não sei se não haverá pessoas de deputado da cidade, e em particular aqui no SES, são um artigo muito importante para aquilo que é a vida do Centro de Estudos Sociais, não apenas pelo volume que representam dentro daquilo que é a comunidade SES, mas porque são um corpo muito ativo, crítico e que com o vosso trabalho também engrandecem aquilo que é a instituição. Como irão constatar, o Centro de Estudos Sociais é um centro de investigação de excelência, reconhecido nacional e internacionalmente, os investigadores que aqui trabalham também o são, e se reflete-se em grande medida naquilo que são os projetos financiados que o SES usufruem, mas quanto a mim, que já tenho aqui um longo cadastro no Centro de Estudos Sociais, aquilo que é mais significativo nesta instituição, e há falta de uma palavra melhor, se calhar, aquilo que é mais importante é a alma desta instituição. não se limita a produzir conhecimento, o conhecimento que aqui se produz é um conhecimento comprometido com questões sociais, com questões políticas, é um conhecimento crítico, é um conhecimento que não se conforma com hegemonias, com consensos, com uniformizações, e o grande mérito, quanto a mim, destes, destes, do SES, é a procurar alternativas àquilo que são estes poderes instituídos, mesmo nos poderes epistemológicos. Eu sou suspeito de dizer isto, como vos dizia, estou no SES há bastante tempo, e uma das coisas que mais gosto deste espaço é a dimensão afetiva que tem para com o espaço que tem com as pessoas, que tem com as dinâmicas que aqui acontecem. Às restantes pessoas que não são novos estudantes de doutoramento, aqui no SES, também vos quero dar as boas-vindas, e ao longo deste dia, qualquer questão que tenham, eu, que se chamo Carlos Nolasco, e que sou investigador do SES, ou a Beatriz Eguzman, ou a Sara Araújo, que são as minhas colegas, que também são investigadoras no SES e que fazemos parte da comissão organizadora deste evento, poderemos dar-vos qualquer resposta. Este evento que se chama, como eu estava a dizer há pouco, o Ciclo de Jovens Cientistas Sociais, ainda permanece com este nome formalmente, porque não foi alterado a nível institucional, mas ele iniciou-se em 2005, portanto esta é a 13ª edição, e tinha inicialmente como pretensão um objetivo que era dar a conhecer o trabalho de Jovens Cientistas Sociais em Portugal, de outras instituições que não o SES, e de outros trabalhos na área das Ciências Sociais, que não os trabalhos que nós fazemos aqui cotidianamente. Esta metodologia de encontro permaneceu durante muito tempo, e ocorria da seguinte forma, havia vários eventos, vários seminários ao longo do ano. Entretanto, há três anos para cá, a metodologia alterou-se, e o figurino foi mais ou menos por assim daquilo que nós temos hoje, que é um evento de um único dia, com convidados que são Jovens Cientistas Sociais, ou neste caso, como vocês irão ver, têm um perfil muito ativista, e em função de uma determinada temática, são convidados para debater esse mesmo assunto. O tema deste ano, o tema do ano passado, por exemplo, foi a compatibilidade entre aquilo que é a investigação científica e o ativismo. Este ano, o tema passa pelas metodologias fora da caixa, ou seja, aquilo que nós nos interrogamos e que também fazemos aqui cotidianamente é confrontarmos com metodologias científicas que muitas vezes estão desajustadas daquilo que são as nossas necessidades empíricas. No entanto, o canon manda-nos seguir determinados percursos, e por vezes estes percursos do canon são extremamente constrangedores, e não nos permitem ir mais além. Já todos nós, eventualmente, sentimos isso em determinados momentos. Se eu olhar, por exemplo, para aquilo que foi o meu percurso intelectual, quando me confusei pela primeira vez com as regras do método de cá, comuniadamente aquela coisa que nos diz, aquela regra que nos diz que temos que fazer tabo rasa de todos os conhecimentos, acaba, começam logo aí as nossas dúvidas sobre a pertinência do método, será possível fazer-nos tabo rasa de quem somos, na nossa visão do mundo, fazer uma ciência que seja praticamente híbrida, porque supõe-se que não seja contaminada por aquilo que é o nosso olhar, que são os nossos preconceitos, e depois se seguirmos para aquilo que é a proposta do Gaston de Bachelard, que temos que fazer um conhecimento que parte da teoria para confirmar em que se elaboram hipóteses para depois serem confirmadas empiricamente, para que elas possam novamente fortalecer a teoria, nós temos consciência de que praticamente andamos num círculo e que se eventualmente a realidade depois não corresponde àquela teoria que inicialmente nos foi proposta, aquilo que nós temos que fazer com bons cientistas sociais é torturar a exaustão, a realidade, os dados, para que lhes fazer confessar aquilo que nós queremos ouvir. E isto acaba por, obviamente, levantar dúvidas sobre o trabalho que queremos realizar, obviamente. E a proposta passa, ou as alternativas passam, estou-me a lembrar, por exemplo, de um texto do Paul Feuraban, que é o Contra o Método, em que ele diz que se seguirmos sempre o mesmo caminho descobrimos sempre as mesmas coisas. Se nós seguirmos sempre a mesma estrada nunca veremos paisagens diferentes. e aquilo que ele defende é precisamente uma anarquia metodológica. Nós aqui não pomos de lado a questão da anarquia metodológica, mas aquilo que propomos é uma saída fora da caixa, fora dos cánones metodológicos e tomar consciência de que as metodologias, tal como dizemos na introdução, no texto introdutório a este seminário, que as metodologias devem estar sintonizadas com a flexão epistemológica e ética, com a caixa personalidade, com a inclusão dos saberes, com os saberes que são nascidos nas lutas sociais, na arte, e que não devemos olhar para os sujeitos como objetos, mas sim como sujeitos ativos na construção do conhecimento. Esta é forma muito sumária à proposta do trabalho para hoje. Nós temos um programa que vocês provavelmente já conhecem, vamos ter uma estrutura em dois grandes blocos, mas o seminário mais convencional de manhã em que teremos três comunicações do Alix, do Tiago e da Francesca, e depois teremos os comentários da Suzana Noronha. Os amanuamentos não podem estar presentes, e à tarde teremos um outro bloco que funcionará sobre a forma de uma mesa redonda. Haverá aqui intervalo para o almoço, também vos posso dizer que durante esse período, se quiserem deixar as coisas na sala, estejam à vontade, e podemos começar os trabalhos. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Assim sendo, podemos começar com a Francesca. Assim de forma muito sumária, a Francesca é investigadora no Instituto de Psicologia Aplicada, e tem um doutoramento sobre a vida dos imigrantes em centros de retenção em Portugal e em Tauro. Mais dados, se a Francesca quiser apresentar o seu... Não, acho que é suficiente. Ok. Podemos começar? Podemos, sim. Então, obrigada, bom dia a todos. Obrigada por este convite, que foi um desafio interessante, que me levou também a refletir e voltar a discutir sobre o meu trabalho, que ainda está fresco, porque estou a concluir, estou na parte da conclusão do meu doutoramento, da defesa, etc. Como estava, justamente, a dizer o Carlos, o meu trabalho de investigação tem sido sobre a questão da detenção migrante, portanto, a detenção de pessoas consideradas, classificadas como indocumentadas, ao fim de ser identificadas e, eventualmente, deportadas para os países de origem. Tenho um focado particular sobre o contexto português e o contexto italiano, que são dois contextos em que não existe ainda muita investigação acerca disto. Existe um bocadinho mais na Itália, em Portugal não existe praticamente nada. E, pronto, em relação à questão da detenção, enfim, não sei se vocês conhecem, estão familiarizados com o tema, só para dar uma ideia, hoje em dia, não é, todos sabemos, também com as novas diretrizes europeias, tem esta, enfim, esta preocupação, não é, na Europa e, na verdade, no mundo todo, para esta questão do controle da mobilidade das pessoas. É, portanto, dentro de vários dispositivos, não é, de mecanismos que são usados para controlar esta mobilidade, para tentar filtrar, não é, quem entra, quem sai, como entra, como sai, quanto tempo, é aonde pode aceder, não é. São usados vários mecanismos, entre os quais existe este da detenção, que, no fundo, é um dos mais violentos, não é, e radicais. Portanto, algumas pessoas, não é, e também isto acontece aqui em Portugal, e quero marcar isto, porque não se fala disto em Portugal, então, completamente silenciado. Portanto, algumas pessoas são, pelo fato de estar a requerer asilo, por exemplo, no posto da fronteira, não ter documentos de passaporte visto válido, ou pelo fato de, por algumas razões, encontrarem-se sem autorização da residência, como conseguiram renovar, porque são, enfim, arrestadas, digamos assim, não é, pela polícia, e depois são levadas para estes centros. Em Portugal, há um centro no território nacional, que não deu fugir de identificação, que está no Porto, e, ainda, ontem ainda estava lá, está fresco, e, depois, tem quatro centros de detenção, que não são assim chamados, não é, porque, pronto, normalmente usam-se eufemismos, centros de instalação temporária, ou, enfim, usa-se a palavra retenção também, não é, mas, de facto, são lugares de privação de liberdade, nos aeroportos, nomeadamente em Lisboa, no Porto, em Faro, em Funchal, e há muitas pessoas que estão nestes sítios. E, pronto, agora, indo um bocadinho à questão da minha investigação, como é que eu cheguei a este tema. A história da minha investigação é exatamente o que eu, como é que o Carlos disse, acho que a investigação é algo que está profundamente interligado com as nossas biografias pessoais, não é, quem nós somos, como é que nós vimos o mundo, quais são as nossas experiências. Portanto, a história da minha investigação está profundamente interligada com a história, é com a minha história, que é uma história que começa na Itália com um ativismo feminista, dentro dos movimentos feministas, dentro de uma associação feminista na Itália, que trabalhava com mulheres sobreviventes de violência de género, não é, prevalentemente violência doméstica, mas também com mulheres com experiência de tráfico, exploração sexual e laboral. Dentro dos vários projetos que tínhamos, estava um serviço, um projeto, dentro do centro de detenção de Roma, que é o principal, o maior centro de detenção da Itália. Então, foi assim que eu comecei a minha experiência e que, pronto, acabei por encontrar, não é, enfim, esta realidade, que no início foi muito, muito forte para mim este encontro, porque nunca tinha entrado numa prisão, nunca tinha entrado num centro de detenção, aliás, vinha de uma história que era a história do, não sei, dos shelters, dos feministas shelters, as casas-refúgios, não sei como é que se diz aqui em Portugal, não é, portanto, que na Itália tem uma tradição feminista, não é, portanto, são lugares que as mulheres, as feministas, lutaram para abrir no sentido de criar espaços, não é, de proteção, de descoberto, de liberdade para outras mulheres estivessem a enfrentar, não é, situações de violência. Portanto, são lugares profundamente políticos, não é, são lugares onde, também, há esta ideologia de fazer como que as mulheres se sintem, se sintem a sexo, sim, também. Portanto, quando eu entrei nos centros de detenção, eu encontrei um contexto completamente diferente, extremamente violento, não é, até na sua fisicidade, na sua arquitetura, gratas, enfim, cadeias, metal detector, videocâmeras em qualquer lado, isto foi, logo, muito, muito forte. E, com base nesta experiência, não é, que eu fiz lá, mas, enfim, intervenção, ativismo, eu, depois, decidi que queria, queria que a minha investigação fosse sobre isto, queria, de alguma forma, eu, também, conseguir refletir, elaborar algumas coisas e, também, fazer como que, também, outras pessoas, não é, pudessem, pudessem conhecer aquela realidade e, também, poder tentar dar um contributo, não é, para revelar a violência daqueles lugares e, também, contribuir, de alguma forma, para uma mudança, uma mudança que, no meu entender, não é, só podia ser, no sentido de abolir essas instituições. Portanto, não podia ser, no sentido de melhorá-las, mas, no sentido de acabar com isto, não é. E, assim, começa a minha investigação, basicamente. Começa a minha investigação, pronto, é, com este, com este background, é, também, começa a reflexão sobre quais serão as metodologias, não é, para poder, enfim, para poder perseguir este meu objetivo, este meu desejo. E, obviamente, especialmente eu, que venho do, sobretudo, do campo disciplinar, que é a psicologia, embora eu esteja psicologia comunitária, que, também, pronto, é, é muito diferente, não é, é, portanto, mais ativista dentro da psicologia. A psicologia é um campo que é muito influenciado, ainda, para as ciências médicas, portanto, por paradigmas que são extremamente positivistas, não é. E, portanto, até, no início, no primeiro ano do meu doutoramento, nos cursos, era, tu encontrava-me, não é, a, enfim, a falar, a estudar, não é, estes, os desenhos metodológicos, estatísticas, a criação de potes, a verificação de potes. Eu estava lá e crescia a minha angústia, em relação ao fato, como é que eu, não é, junto as duas coisas, como é que eu consigo, não é, encontrar esta metodologia, assim, científica, a posse, para poder, não é, no fundo, evidenciar, explorar, evidenciar as coisas que eu quero. E isto foi uma atenção que acompanhou-me durante bastante tempo. Até que eu comecei a perceber, através de leituras, através de encontros, através de questões mais críticas, que, no fundo, isto era uma maneira de ver a investigação, não é, mas não era a única maneira, porque existem outras maneiras, outras epistemologias, outros lugares e, portanto, também outras abordagens metodológicas que possam ser, justamente, como o Carlos está a dizer, mais críticas, não é, de certas hegemonias que não só existem na sociedade, mas existem até dentro da academia, em termos de como é que é, como é que se faz uma investigação boa, uma investigação eficaz, não é. E, portanto, foi muito importante, também, o contato com outras pessoas que estão a fazer a lei internacional e a investigação neste campo, especialmente no Reino Unido, onde está um grupo muito bom de border criminologies. Através desta partilha, desta reflexão conjunta, não é, eu cheguei a perceber que, de fato, os desafios que eu encontrava, até em termos de construir, pensar uma investigação, assim como, como descrita nos manuais, e podê-la aplicar no contexto onde eu entrava, que era um contexto extremamente difícil, com muitos vínculos, não é, que, de fato, também outros investigadores e outras investigadoras encontravam. E, portanto, eu precisava, um bocado, de desconstruir isto, não é, pensar formas mais criativas, diferentes, de poder investigar. Portanto, no meio disto, comecei, pronto, a obter por uma abordagem mais etnográfica, de trabalho de campo, mas uma etnografia crítica. Em que, pronto, eu dei-me conta da importância de, também, ter uma atitude crítica e reflexiva em relação a um estar dentro daquele contexto. Porque, um estar dentro daquele contexto, não era um estar, um olhar neto, não era uma presença neta, era profundamente conotada, não era, e também, pronto, havia muitas coisas que eu sentia, e que, supostamente, em nome da neutralidade da ciência, da investigação, dizer, eu deveria eliminar, pôr de lado, mas que, de facto, eu senti que não podia pôr de lado, mas que eram coisas importantes para eu considerar que faziam parte do processo de investigação. Pronto, há um conceito, não é, que é um conceito de reflexividade, que, na investigação, tem sido introduzido, sobretudo, por parte dos, enfim, das abordagens, das investigadoras e ativistas feministas, e que, exatamente, enfim, quando eu encontrei, que fazia sentido para mim, é a ideia de, exatamente, refletir sobre qual é que é o próprio background, os próprios valores, o próprio posicionamento até em termos, não é, de, enfim, de como é que nós somos lidos, como é que são, como é que nós lemos os outros a realidade, e, portanto, a reflexividade chama a considerar isto tudo como uma componente determinante do processo, do processo de investigação. E, pronto, e, por exemplo, o fato de eu ser uma mulher, uma mulher jovem, branca, italiana, europeia, portanto, com, enfim, um privilégio em termos de cidadania, não é, isto tudo tinha um, tinha uma influência, tinha um peso na forma como eu interagia, não é, é naquilo, no meu processo de investigação dentro destes, destes sítios, na minha relação com as várias pessoas que eu encontrava, tanto as pessoas de vidas, quanto as pessoas que trabalham lá, não é, quer que sejam, enfim, policiais, não é, em Cef, ou etc, quer que sejam técnicos, por exemplo, psicólogos, assistentes sociais, etc. Pronto, portanto, este foi um bocadinho a abordagem que eu utilizei, não é, que, obviamente, embora eu decidi, enfim, acabei por utilizar este tipo de, enfim, de framework, obviamente, não é, houve muitos, quer dizer, isto não resolveu os desafios e as dificuldades que eu fui encontrar no âmbito do meu trabalho. Por exemplo, pronto, a entrar dentro destes lugares, uma das primeiras questões com que eu me reparei fui, por exemplo, a questão da difidência, do suspeito, das pessoas que eu encontrava, tanto as pessoas de vidas, quanto os profissionais, não é, questionarem o, pronto, o que é que eu estava lá a fazer, não é, efetivamente, qual era o objetivo do meu estudo, porquê é que eu estava interessada em conhecer a vida dentro destes sítios, porque é que eu estava interessada, não é, em conhecer as experiências destas pessoas, pronto, e também a questão, portanto, a difidência do suspeito, mas também a questão do medo, porque são também lugares onde constantemente há uma tensão, constantemente as pessoas estão com medo daquilo que pode acontecer, não é, há uma incerteza constante de que, de repente, por exemplo, estou aqui, mas, de repente, posso ser deportado, de repente, pode acontecer alguma coisa com a minha vida que muda tudo. Portanto, esta situação toda, não é, obviamente, refletia-se na relação comigo, e, às vezes, de forma muito forte, muito forte, até, enfim, porque, como eu disse, não é, por exemplo, especialmente com as mulheres detidas, não é, eu, tendo um, enfim, um historial feminista de trabalho com mulheres em determinados lugares politicizados, não é, para mim, às vezes, era muito difícil, não é, perceber que, com aquelas mulheres, a relação era diferente, porque já não era só de mulher a mulher, mas entravam outras questões, não é, outras dimensões que tornavam-se mais relevantes, como estava a dizer, por exemplo, o fato de eu ser branca, de eu ser italiana, europeia, de eu ter, enfim, o privilégio de cidadania, não é, quer dizer, como, no risco, de ser, não estou a risco de ser detida, de ser deportada a cada momento. É por isto, por exemplo, eu gostava de partilhar uma, uma experiência, um episódio, um dos vários, porque poderíamos escrever um livro, um livro com os episódios que me aconteceram, sobre, pronto, como aconteceu com uma mulher no centro de detenção de Roma, eu já era há bastante tempo que estava a fazer o meu trabalho de campo, em que passava muito tempo lá dentro do centro, portanto, falava com as mulheres, eu tinha construído, assim, relações, não é, até algumas relações mais profundas de intimidade. E havia esta mulher que era da Bósnia, estava indocumentada, com muitas mulheres da Eti e Jugoslávia, porque, portanto, há muitas que fugiram na altura da guerra, não é, perderam certos registros, portanto, algumas delas vivem na Europa, na Itália, muitas, por exemplo, supostamente seriam apátridas, mas bem sempre são reconhecidas como apátridas. Então, esta mulher estava lá, não é, e naquele dia tinha recebido a comunicação que o período de detenção tinha sido prolongado por outros 60 dias, portanto, ela estava completamente, enfim, em desespero, não é, porque já era há bastante tempo que estava lá, e começou a ameaçar de se magoar a si mesmo, portanto, de se cortar. E começou a fazer isto, e começou a ameaçar de se cortar, de se magoar, mas também de magoar as outras pessoas que estavam lá. E, nomeadamente, pronto, as pessoas, não as mulheres, não as outras detidas, mas os profissionais, elas estavam muito raivosas, revoltadas, não é, justamente com tudo aquilo que no seu imaginário representava, não é, o grupo que estava, não é, a oprimir, que estava a aguentar, que estava a manter lá, não é, numa situação de liberdade, de extremo sofrimento. Portanto, de repente, eu estava dentro da unidade feminina, onde eu costumava estar, costumava andar-se bastante livremente, tranquilamente, e, de repente, chega uma pessoa do staff, que trabalhava lá, não é, uma mediadora cultural, que me diz, olha, está a acontecer isto, tens de ter cuidado, porque ela está a ameaçar, não é, de, pronto, de poder magoar também as pessoas, portanto, queria-te informar nisso. E, de repente, eu comecei a me sentir profundamente, é risco, não é, profundamente preocupada, é sentir medo, que eu nunca tinha, por acaso, nunca tinha tido este tipo de sensação de medo lá dentro, aliás, muito pelo contrário lá, porque eu sentia-me muito próxima, mais das, pronto, das mulheres detidas do que, por exemplo, dos profissionais, portanto, sentia-me muito dentro, não é. Também, pronto, exatamente com esta ideia, não é, desta relação também entre as mulheres, essas mulheres, que para mim era significativa, não é, em termos da minha história. Portanto, encontro-a, não é, e começo a me sentir em risco, e depois, pronto, começo a pensar o que é que eu faço, não é, agora, saio, não saio, e encontro-a no meio do corredor, e ela começa a me gritar, tipo, Ah, vocês, tu vens cá, vens cá, vocês vêm cá e escrevem, e vêm a ver, mas o que é que fazem para nós? Estava, assim, muito, obviamente, muito sofrente, muito revoltada, não é, estava a se referir a mim, mas estava a se referir, obviamente, não é, aos ativistas que entram lá, aos jornalistas que entram lá, enfim, há um grupo de pessoas, não é, que entram lá, e, portanto, falam, mas o que é que fazem, não é, eu ainda estou cá, vocês vêm cá, não é, fazem coisas, mas eu ainda estou cá. Pronto, isso depois, o episódio que bora, latimaneuente, bem, no sentido que, enfim, eu fiquei dentro do quarto de algumas mulheres, até que a coisa não acabou, porque não, pronto, estava, efetivamente, com medo, não é, senti medo da situação, senti mesmo em risco, não é, como pudesse acontecer alguma coisa, ela, felizmente, não, pronto, não aconteceu nada de grave, não é, ela não se, acabou, não se magoar, assim como estava, como estava a declarar, e nós, depois, continuamos, a nossa relação continuou, porque, de fato, eu com aquela pessoa, com aquela mulher, tinha uma relação, e continuou, depois deste episódio, não é, nós conseguimos, depois, falar sobre isto, enfim, mas isto, tu come muito, não é, é algo que gostava de partilhar aqui, porque levou, assim, algumas, algumas questões, para já, a questão, levou-me a questionar, ok, eu estou, estou aqui, estou a fazer esta investigação, mas, de fato, qual é o impacto, não é, qual pode ser o impacto real daquilo que eu estou fazendo, será que há um impacto real, será que, se eu escrever um livro, este livro vai mudar alguma coisa, quem é que vai ler o livro, para quem, quem é que vai beneficiar do meu trabalho, não é, custe não muito, faz sentido, eu até cheguei ao ponto de dizer, pronto, talvez, não faz sentido, eu estar aqui dentro, não é, talvez estou, realmente, a ir lá, não sei, a, um boiê acadêmico, a recolonizar os corpos, não é, o espaço destas pessoas, foi muito forte a crise que eu enfrentei, não é, neste sentido, portanto, qual é a ética, o objetivo, o impacto do meu trabalho. Obviamente, não é, como já disse, ao longo de toda a história, também levou-me a questionar sobre a minha relação, quanto, entre a minha esfera pessoal, não é, os meus valores, as minhas histórias, o trabalho que eu estava a fazer, não é, este desnível entre, enfim, no âmbito da relação com elas, entre aquilo que eu sentia, no fundo, uma solidariedade genuína, não é, com mulher, em relação a outras mulheres, obviamente, diferentes de mim, não é, mas, e depois, de repente, sentir-me como aquela, tratada como aquela, que era a opressora, no fundo, não é, pronto, estes foram algumas das reflexões, e, portanto, também, como é que podia, não é, de alguma forma, também, conseguir transmitir, primeiro, primeiro, perceber eu, depois, conseguir transmitir, o sentido da minha investigação, como é que eu conseguia transmitir, aquelas pessoas que estavam lá, numa situação de urgência, não é, de sofrimento, de urgência, de respostas, porque uma pessoa que está lá, não sabe, talvez, vai ser deportada amanhã, pronto, tem uma urgência, naquele momento, como é que eu conseguia balançar, e isso transmitir que a utilidade, de facto, que eu via no meu trabalho, não era em poder dar uma resposta imediata, mas era em poder, talvez, contribuir para uma consciencialização, para uma divulgação, para algo que pudesse, a médio, longo prazo, mais longo que médio, contribuir para alguma mudança, não é, para, que, obviamente, não iam beneficiar elas, naquele presente, não é, mas que iam beneficiar outros, e qual é que podia ser, neste processo, a importância delas, poderem, enfim, ter voz, não é, poderem, através, enfim, de mim, que entrava lá dentro, não é, de alguma forma, eu poder proporcionar uma plataforma, para que as vozes delas, não é, as experiências delas, pudessem, também, ter uma visibilidade, isto fora, não é, algumas, e como é que eu podia transmitir isto, porque isto não, não é simples, não é, de se transmitir, sobretudo, a pessoas em determinados, em determinados contextos, e também, levou-me a refletir, uma outra questão, pronto, por muitas questões, mas, de facto, foram, ok, pronto, vou, eu vou acabar, também, como é que eu podia, em termos, meios pessoais, conciliar um papel de investigação, não é, com um papel também mais ativistas, de, enfim, intervir a fazer coisas, não estar lá, numa posição de observação, não é, mas, enfrentando situações, em que até as mulheres me solicitavam, não é, o que é que eu faço, dar resposta, onde dar resposta, e, de facto, a minha escolha final foi dar resposta a situações em que eu fui à estação, a buscar as mulheres que iam ser libertadas, situações que fui enviar telegramas, porque elas queriam mandar telegramas às pessoas foras, no Facebook, pronto, tudo é mais alguma coisa, que, supostamente, nos manuais, não é considerado algo que se deve fazer, mas que eu, ultimamente, sentia-me que eu estava em relação com estas mulheres, e, pá, eu sentia que era justo fazer, eu sentia que era eticamente importante, era uma relação, não é, de solidariedade, era uma relação de reciprocidade. Portanto, concluindo, pronto, essas são solicitações, e eu acho, para concluir, que nesta história muito desordenada, que foi a minha investigação, foi muito importante para mim, pronto, um bocado de construir esta hegemonia das metodologias, e também pensar, aquilo que eu estava a viver, as minhas emoções, o medo, o, enfim, a raiva, o sentimento de culpa, como algo que fazia parte do processo, que eu precisava de mergulhar, de perceber, e que dizia muita coisa, não só de mim, não só de mim em relação às pessoas com quem eu estava, mas dizia muita coisa também do contexto, e, portanto, era profundamente informativo sobre aquilo que eu estava, expressamente, a estudar. Segue-se o Alix. Alix, por favor. Alix, a Rui. O Alix tem tido, como, numa breve apresentação, tem tido como domínio de investigação ferramentas que constituam como uma espécie de expressão e emancipação para populações que se encontram em estado de vulnerabilidade, em várias partes do mundo, na Europa, na América Latina, em África, nos Estados Unidos, e, para além do trabalho académico, também desenvolve trabalho artístico, sendo músico e produtor. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Primeiro, obviamente, obrigado pelo convite. Sempre tem prazer de voltar ao SES. Tenho a sorte de ter aqui amigos dentro dos investigadores, dentro dos estudantes, doutorados. E, sobretudo, é um prazer sermos tantos na sala. Começo a ser raro hoje em dia na academia, numa sessão fora da caixa, às gêndolas. É bom. Somos todos iguais nesta sala, somos todos colegas. Não se esqueçam disso, seja qual for o nível académico, uma outra semana aqui, por isso provoquem-nos. Venham ter conosco e nós convosco também. Por isso, é um prazer aqui estar. O que eu proponho, porque só tenho 25 minutos e tenho pelo menos 2 milhões de coisas para vos dizer, é de ser um bocado na caixa, neste caso. Fiz toda uma estrutura, às vezes ler, outras vezes falar, mas é para tentar dizer-vos o máximo de coisas que posso. Vou ter uma pequena introdução, um pouco para falar sobre a mim próprio e para contextualizar quem sou. Depois quero começar por comentários gerais sobre o tema e depois entrar mesmo na especificidade da metodologia, dos métodos. E, no final, espero que haja tempo a algumas conclusões provocatórias. Gosto muito de provocação. Começar por vos dizer que gosto muito do tema porque sempre me senti muito fora da caixa. Eu sou francês, cresci em Portugal, na zona de Sintra, sou filho de artistas e uma mãe feminista. O nome Alix é o nome de mulher em França. É uma santa, aliás, tudo o que eu não sou. Cresci num meio de uma educação multicultural, falo quatro línguas, cresci num contexto multireligioso e diariamente envolto em várias camadas sociais, num mundo hippie e louco e tudo mais. E faça isto tudo em relação a mim próprio, mas em relação a você, sinto que a caixa de um ecossistema sociopolítico no qual eu vivo aqui, mas no mundo, como vocês também são um cidadão do mundo, se aperta à nossa volta e à volta destes espíritos mais meticulares que nós somos. Depois, sim, sou músico, sou batista, percussionista, aliás, é a minha primeira paixão. Ao lado disso, sou sociólogo, tirei um doutoramento em sociologia da arte e da cultura, fiz um doutoramento em Cototel, entre a Sorbonne e a Universidade de Blumenho. Estudei, justamente, fiz um trabalho comparativo entre orquestras de música sinfónica que usam a música como instrumento de educação, de mudança social em bairros muito desfavorecidos da Venezuela, do Brasil, do México e em Portugal também existe uma orquestra, em Portugal se chama Orquestra Geração, que faz esse trabalho. Enfim, foram três anos de trabalho sem bolsa da FCT, meus caros, é possível fazer um doutoramento sem bolsa da FCT, que eu leio com dois doutoramentos, duas defesas de teses, duas teses, aliás, dois papéis diferentes e duas línguas diferentes, é possível, fossem meus amigos que não têm dinheiro, vamos a isso. Eu detesto caixas, mas percebo perfeitamente a sua importância, aliás, nós sociólogos estudamos isso, porque é que as pessoas entram na reprodução social, que caixas reconfortam o ser humano, religião, a família, enfim, o que quiserem. O problema é que caixa, quem decide da caixa, as caixas são relativas. Constato também que os fora da caixa, ou de uma certa caixa, são a maioria, as mulheres, os negros, os subalternos, a comunidade LG, T, B, QI, os denominados loucos, muito estudados por Inchec Foucault, por Goffman, enfim, no final são as maiorias. São ideias que eu estou a lançar, tá bem? E a mensagem geral, no fundo tudo isto, é que somos todos fora da caixa, se tivermos em conta o nosso eu, falaste um bocado disso, somos todos únicos, unipessoais, isso pode ser uma força enorme, pode ser uma fraqueza, quando há fraqueza, reflete de sucessividade, é um instrumento muito bom para conseguirmos melhorar-vos, mas enfim, o vosso eu, e daí pode surgir a investigação super original, se vos seguirem, não só o que existe à vossa volta, mas o que vocês são. Entrando em coisas gerais, a questão do fora da caixa em relação aos cânons, o que é paradoxal é que é preciso conhecer muito bem e profundamente todos os cânons, é preciso ler ao máximo para conseguir fugir deles. Escapar de algo que não conhecemos bem ou que pensamos que conhecemos nunca funciona muito bem, por isso aconselho a ler, a ler ao máximo e não só a ler do que é do vosso campo, psicologia, 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 não, dos outros também, provoquem-nos, damos mais um pedacinhos para fugirem da dita caixa, ou pelo menos para fugirem de uma forma mais coerente, pertinente, que vai mais longe. Portanto, o passado que nós temos pode ser, sim, uma corrente, pode puxar-nos para trás, mas pode ser um trampolim, usem-no como um trampolim, mesmo muito importante e forte. Paradoxalmente, também, nunca podemos fugir demasiado à caixa, ou seja, a nossa caixa, neste caso, penso pelos nós na sala, é o mundo da academia, no geral, e depois o mundo da nossa ciência, cada um tem uma ciência diferente, e esse mundo existe muito antes de nós. Tem regras, tem formas de pensar, tem calls, tem artigos para escrever, tem peer reviews, tem teses para defender, ou seja, a nossa loucura pessoal, tem ao mesmo tempo que tem um frame para satisfazer, porque se decidirmos, infelizmente, se decidirmos seguir só o nosso caminho, no final fazemos face a um mundo que tem mais poder do que nós, pelo menos até agora, e que nos pode controlar ou negar. Portanto, há aqui uma dança, uma espécie de limbo, que temos que fazer entre o nosso eu e também o mundo no qual aceitámos entrar. Acho que isto é muito importante. Obviamente, a caixa impingida pelos financiadores, penso que muitos de vocês respondem a calls, ou também fazem candidaturas, FCTs ou calls europeias, e é muito impressionante quanto as candidaturas, o frame, o template, já por si só, já nos fecha num mundo no qual não queremos ser fechados, às vezes até querendo uma resposta antes da investigação ter sido feita, enfim, tudo isto é paradoxal, mas é o mundo no qual vivemos. E, no fundo, o que eu quero dizer, há sim, isto faz-me lembrar-me sempre o momento. Uma frase do António Lobo Antunes, o escritor português, penso que muitos de vocês conhecem, quando recebeu o Prémio das Astúrias, dizia também sobre a escrita, e, Francisco, acho que falaste um bocado sobre isso, que é, escreve para aqueles que não me podem ler. Para voltar a esta coisa das candidaturas, e quem nos vai ler, e quem lê realmente a tese ou o livro no final, eu escrevo para aqueles que não me poderão ler, uma frase do António Lobo Antunes, To each other. No fundo, então, o que eu quero dizer é que há um dilema forte entre uma espécie, vou ser um pouco caricatural, entre uma espécie de banalidade do mal, ou seja, seguir a corrente sem disrupção, teoria estudada e resolvida pela Ana Aram, como sabem, e, por outro lado, ter uma capacidade revolucionária, há Martin Luther King, há Abel Rux, todos os anónimos que nós nunca ouvimos falar, nas artes que é o meu mundo, há Manet, há Dishon, há Baskia, Pina Bausch, há Stravinsky, há Coltrane, há Madonna, há António Variações. Portanto, estamos aqui entre duas coisas, dois mundos, dois polos, e é difícil encontrar uma posição face a tudo isto. Não tenho respostas, mas deixo aqui o debate. Segunda parte. Vou entrar em coisas muito específicas a nível de metodologia, já que falamos de metodologia hoje, baseada no meu doutoramento, na minha experiência de campo, e, como vos disse, eu venho de uma sociologia qualitativa, uso muitos métodos de antropologia, uso muito a etnografia e os seus vários subníveis, e, portanto, proponho dedicar algum tempo a falar sobre estas coisas. Queria falar especificamente sobre a arte da escuta, a arte da observação e a arte do diálogo, instrumentos que todos nós usamos, que tu viveste, Francesca, intensamente, dentro deste mês, escuta a observação de diálogos, as falas, as ações, os gestos das pessoas com quem estamos, e os nossos comandos sempre a parte reflexiva. O poder simbólico de tudo isto, no fundo, para tentar captar a ressonância que tudo isto tem, a ressonância de tudo, tem uma ressonância indiferente, consoante a pessoa, consoante a cultura, consoante o país, então, como captar, como eu sendo quem sou, o branco, o homem europeu, tento captar a ressonância de um gesto, de uma fala, de uma conversa, de uma pessoa, dentro da sua cultura é extremamente difícil, mas há que tentar procurar tudo isto. Portanto, eu fiz uma coisa clássica, à primeira vista, que é aplicar metodologias etnográficas, observação etnográfica, num primeiro tempo, passei-me 4 meses em cada bairro, trabalhei em bairros sociais, alguns mais complicados do que outros, bem diferentes, mas sobretudo na América Latina, super difíceis, ainda mais hoje, também na Venezuela, que está numa crise, ou seja, também está na Parque, o Brasil, que infelizmente já não é o Brasil há 10 anos atrás, e em Portugal também, portanto, observação etnográfica, o primeiro mês é fundamental de chegar, eu sou o gringo dentro desta história toda, e preciso de ser aceito, preciso de ir com muita calma, aquilo não é o meu território, eu sei muito menos que uma criança de 10 anos ali dentro, portanto, o primeiro mês, que é só de observação, em que eu chego vestido o mais baiano possível, porque eu trabalho na Bahia, o mais maracucho possível na Venezuela, tento mesmo fugir de mim próprio, ser terrestre, ou seja, misturar-me dentro do que existe, negar-me um pouco, isso é impossível, obviamente, a minha cor, a minha cara, o manejo grande de francês, tudo é uma marca, subindo para os outros, mas bom, entrar, e entrar com muito respeito, com calma, com pezinhos, observar, e a observação parece algo muito simples, afinal é algo super complicado, tentem ficar, já tentaram imaginar, mas ficar uma tarde preparado a observar pessoas, num momento muito bonito, e o problema é que não é só uma tarde, são mil tardes, e aprende-se a observar, e a observar, no fundo nós só observamos aquilo que já conhecemos, então, pouco a pouco, tentamos, vamos conseguir observar tudo aquilo que não fazia parte do nosso Deus, nós não conhecíamos, enfim. Observar também, a observação começa antes de chegar aos bairros nos quais eu trabalhei, todos os transportes que uso até chegar lá, nos bairros é preciso também sair das escolas, eu trabalho com escolas, sair da escola e ir comer aos restaurantes do bairro, cortar o cabelo no bairro, é super bom, se puderem, é um bairro no qual trabalham, ou numa prisão, eu sei que também há, vão cortar o cabelo, é um sítio para ser informado muito bom e para ver as pessoas em ação, enfim. Há mais locais de observação do que só uma escola, neste caso uma aula, enfim, a observação, a arte da observação, o tempo, o respeito, o olhar intimida também, olhar as pessoas nos olhos, dependendo da cultura, pode ser muito intimidante, enfim, repor tudo isso em questão. Graças à observação e a tudo o que recolho no primeiro mês, o que escrevo constantemente, eu observo, normalmente, nas escolas onde trabalho é que funcionam à tarde, observo a tarde toda, de manhã transcrevo tudo para o computador e de tarde recomeço, todos os dias, durante o primeiro mês, só isso. Depois eu continuo a observação, mas este é o ritual, ok? Tudo isto, ao final de um mês, eu tenho um material enorme de informação que me permite entrar dentro da segunda fase, que são as entrevistas semi-estruturadas. Eu tenho de chegar para uma certa coluna vertebral de conversa, essa coluna vertebral é muito indubitível, ou seja, vem de tudo aquilo que o primeiro mês me deu, ok? Eu não chego ao terreno já com perguntas fixas e sei o que quero, não. Chego o mais lindo possível, o mais virgem, uma vez mais, eu não conheço o terreno tão bem como das pessoas que lá vivem, portanto, são elas que me vão dar as perguntas que eu não entendi, que eu quero perceber mais, enfim. E depois é semi-estruturada à conversa, ou seja, isso também é difícil. São conversas que eu entrevisto para já todas as pessoas, fazem parte das escolas, desde as crianças, aos professores, aos diretores, as empregadas de limpeza são fundamentais, os utileiros são as pessoas que carregam. Não há sub-atores dentro de um nicho, dentro de um ecossistema social como este, portanto, todos são importantes, é preciso ouvi-los a todos. E as conversas partem, então, do primeiro mês. Duram sempre entre 45 minutos e duas horas. Sim, as crianças conseguem falar durante duas horas sem problemas, se a conversa tiver tempo e for bem guiada. Sou muito sensível a onde é feita a conversa, que tipo de mesa é, se há água ou não há água. São crianças, muitas vezes, que não comem o dia todo, que não beberam água. Estamos a falar de Venezuela e em certos bairros do Brasil. Portanto, tudo é importante. Costumo trazer também um tecido africano para dar um bocado de cor à coisa. A primeira parte é super importante. Quem sou. Explicar quem sou com muita verdade. Não mostrar logo o gravador, que intimida. Explicar quem sou. Pôr as pessoas à vontade. Tu podes fazer-me perguntas, mesmo que tenhas 10 anos. É uma conversa. O gravador pô-lo na mão da criança. Toca. É um instrumento incrível. É uma máquina. É mais muito caro. Perceber. Enfim. Um pouco partir todas estas coisas que são barreiras simbólicas. E depois começar com a conversa. E as conversas muito difíceis a nível de exigência, de concentração. Pelo menos para mim, só consigo fazer duas no máximo por dia. O que estou. Embora pareça muito relaxado, estou com as antenas todas abertas e a tentar sacar tudo. E a tentar ir com muita calma e respeitar o outro e avançar assim. Bom, poderia falar muito sobre isto. Se quiserem falarmos mais. E depois a terceira etapa, os focus groups. Sabem o que é bem. Junte várias pessoas. Neste caso, vários alunos. Ou então vários produtores. Ou então as empregadas de limpeza. E vamos para uma conversa que surge depois das duas primeiras etapas. E então aí também é semi-estruturado. Mas aí o challenge, que é muito bom para nós, é como é que a maionese pode pegar. O que é que pode acontecer. E como é que a maionese não pega também. A importância do silêncio. Todas as pessoas não estão a falar. O que é que aqueles dois se chatearam no passado 10 minutos. Tudo isto é importante. O silêncio então é super importante. Os olhares das pessoas nas conversas. Tudo o que não dizem, nós temos que o captar e escrever. E depois faz-nos repensar. Faz-nos ir um pouco mais longe. Os jogos de poder que há na conversa. Porquê que são mais homens a falar. Porquê que são mais mulheres a falar. As idades. Tudo conta nestas conversas. E sobretudo deixá-los. Deixá-los para que seja a coisa a acontecer. Depois recolhendo tudo isto. Há codificação. Penso que alguns de vocês viveram também. Só queria dizer uma coisa em relação à codificação. Uma coisa que eu faço. Que é muito boa. A codificação é uma coisa super complexa. Difícil. Que para mim não diz a mim demora muito tempo. Até porque sou muito artesanal. Não sou muito fã de Max Careaz e tudo isso. Sou fã de reler 30 milhões de vezes o texto. Voltar atrás. A confrontar. É quando estão no terreno. Gravar. A vossa vida do dia a dia. Quando vão para a escola. Quando estão numa carrinha cheia de gente. As pessoas a falar. Com música. Com lúmia. E depois no terreno. O pátio. Gravar o som do pátio. Enfim. Gravar o máximo de coisas. Quando vão para Portugal. No vosso quartinho. Enquanto estão a escrever a tese. Repor esse som. Enquanto estão a codificar. Vai permitir reentar outra vez naquele bairro. Naquela realidade. Naquele mundo. A mesma coisa com a música de cada cultura. Ouvir cúmbia. Ouvir bursalça. Ouvir funaná. Ouvir música baiana. Para reentrar dentro daquela cultura. Ajuda sempre um bocadinho. Agora muito especificamente. Em relação à escuta. À observação. E à conversa. Para mim são artes. E acho que estas artes. Que nós aplicamos a nível científico. Nós podemos ser nutridos por coisas. Que estão muito fora da academia. E aqui vou ser um pouco provocativo. Mas acho que é super importante. Temos muita coisa. Acho que por isso toda a gente faz desporto. Há umas caminhas durante o dia. Temos muita coisa a aprender do desporto. Vou falar de desporto. Vou falar de arte. Vou falar até de psicologia. Primeiro o desporto. Por exemplo. Pessoas que fazem rem. Que fazem barco de alta competição. Que fazem fórmula 1. Só estou a falar de coisas caras. Mas a outras. Não interessa. O que eu vos quero dizer. É que. Alguém que faz rem. Há muito aqui em Coimbra. Eu sei. Alguém que faz competição. Com barcos à vela em solitário. E alguém que faz fórmula 1. Tem um ouvido incrível. A pessoa do rem. Com os olhos fechados. Sabe se o rem. Está a entrar corretamente na água. Só pelo som do remo. É a mesma coisa com um barco de alta competição. Estás no meio do Pacífico. E pela forma que o barco tem de ranger. Sabes se o mastro vai partir. Se a vela está a forçar ou não. Mesma coisa com um motor de fórmula 1. Escuta. Saquem isso dos vossos desportos. Da vossa vida. Do dia a dia. Do frigorífico lá em casa. De repente mudou o som. Tudo isto é importante. Depois. A leitura de jogo. No bascatebol. No futebol. A leitura de como é que este mundo humano se mexe. A previsão. Eu sei que ele vai passar dali para aqui. E aqui a 10 segundos. Tudo isto é importante. Porque isto acontece nos bairros. Eu sei que aquele traficante vai passar dali para aqui. O que é que isto quer dizer. Enfim. Tudo isto. Há muito a aprender. Os chareiros é uma arma enorme. A previsão do que vai acontecer. Já mencionei um bocado isso. Mas eu que faço bodyboard. Sinto muito isso. Estás no mar. Estás na água. Tu sabes quando vem o set de ondas. E sabes que tipo de ondas vêm. Passar muita experiência. E as correntes. Onde estão. A leitura do que está à nossa volta. Enfim. Saquem do desporto do dia a dia. Tudo isso. A segunda coisa. Que é muito provocativa. Que eu tive a sorte de viver. Se forem à Amazónia. Mas acontece também na Serra da Estrela. Acontece em outros sítios. Mas vão deixar de mudar o caso forte. Na Amazónia. E se estiverem no meio da Amazónia com o caboclo. Ou com o indígena. Se estiverem a ser sorte. Vou reparar que vocês não são nada. Que não estão a conseguir ouvir nada. Não estão a conseguir ver bicho nenhum. E a pessoa que está à vossa volta. Vê coisas que vocês não veem. Às vezes ao vosso lado ali consegue prever. Que vem aí. Não um jaguar. Mas o outro. Uma capivar. Enfim. É muito bom isso. É muito bom sentirmos tão pequenos. E sentirmos que há pessoas que têm uma leitura do seu mundo que enora. Para usar um exemplo muito diferente. Se eu trouxer esse caboclo aqui para Lisboa ou para um bairro da Amadora. Ele não vai ter leitura nenhuma do bairro. Eu posso ajudar-o nessa leitura. Portanto, provoquem-se. Estejam com pessoas que têm outras leituras. Têm estas capacidades todas. Depois. Aqui os artistas. Aqui eu que estou no mundo das artes e da cultura parece-me fundamental. Sobre a observação. Todos nós devíamos ter workshops, aulas, momentos com fotógrafos. O olho de um fotógrafo. Consegue ler também e consegue captar o momento certo. E depois é o momento certo e é aquele enquadramento certo. Devíamos todos, obrigatoriamente, em antropologia, em sociologia, ter aulas de fotografia. Não só para revelar, mas sobretudo para o olho. Trabalhar o olho. O clique no momento certo. A arte do cinema, obviamente. Deve ter visto filmes com trago lindíssimos e que contam uma história. Pela Atari, Almestre, tudo isso. Como sacar de realizadores e depois adaptar a nossa arte, a nossa ciência. Tudo isso. Na pintura. Obviamente eu ia falar dos pintores durante muito tempo. Queria falar outra coisa que se calhar vocês conhecem menos. Assim como para fazer perfumes existem narizes. Não sei se conhecem. As pessoas que têm narizes muito... Não grande como o meu, mas muito melhor que o meu. Ou seja, alguém que chegue muito bem as coisas e consiga detectar tudo. Existe em pintura pessoas que são no olho. Chama-se a Ney. É mesmo o nome das pessoas. O trabalho delas é reconhecer se uma obra pertence a Caravaggio ou a Da Vinci ou não. Se é um autêntico. Estas pessoas têm uma capacidade enorme de perceber pela pintura toda se aquele pé da Madonna é feito por Da Vinci ou não. Ou se foi feito por um aluno dele. O traço é diferente, a cor é diferente. Da Vinci nunca teria usado. Devíamos ter agora rechapos constantes com estas pessoas. A capacidade de observar profundamente aquilo que é feito. Obviamente depois a escrita. Quando escrevemos, nós já vemos e dizemos... Fico sempre quase frustrado, mas como é que eu, em ciência, vou conseguir descrever tão bem uma sociedade quanto este autor ou esta escritora? A profundidade que estas pessoas têm, o olhar que têm para conseguir perceber isto da natureza humana. Enfim, há muito a sacar daí. E depois, na poesia. A poesia tem esta coisa mágica, ao contrário da prosa, que também tem, mas calhar menos, que é o espaço. A poesia é um disto, e dá-nos dicas, mas dá-nos espaço para interpretarmos o que quisermos. E isso parece-me muito importante, porque embora a ciência queira dizer tudo, portanto um quadro, portanto um frame, acho que podemos dar dicas e também dar espaço ao outro para interpretar. Há aqui um trabalho interessante a fazer. Depois, sobre a ressonância das palavras, porque alguém na Bahia que me fala, por exemplo, das negas, das neguinhas. Esta palavra nega ou neguinha não tem o mesmo sentido para ele, consoante seja um pai, um irmão, uma mãe, uma mãe que diz a minha nega, a minha neguinha, a minha filha. Para mim, que não digo nega, digo negra, ou in American, a nigger. De repente, totalmente outra coisa, um passado diferente. Enfim, a ressonância das palavras e a ressonância das palavras no local e na pessoa. E a ressonância é uma coisa muito importante, e aí passo ao último exemplo provocatório que vos dou, que é a música. Mais seguida, na música, um bom som na música, porque há um mostrado de vários, um violente que vocês conhecem. Um mostrado de vários não faz um bom som, é preciso um bom músico, obviamente. É preciso um bom arco, é preciso boas cordas. E depois é preciso uma boa sal. Um bom espaço naquilo ressoa corretamente. E é aqui que eu acho que o nosso trabalho enquanto investigadores em ciências sociais é revelar o tratamento acústico que existe em cada local, em cada cultura, em cada pessoa. No fundo, é isso. Nós buscamos que tratamento acústico, ente aspas, obviamente, existe dentro daquele contexto. E tentamos revelá-lo, sem destruí-lo. Isso é difícil. Última arte, ou ciência, neste caso, que me lembrei ontem, ao ler um pouco o percurso da Francesca, é psicologia. Eu acho que uma boa psicoterapia ou psicanálise, para cada um de nós, investigadores, fará-nos-ia muito bem para a nossa investigação. Isto não é uma provocação, é mesmo... Levem a coisa a sério. É super importante, porque fazer uma psicoterapia é provocador, e temos que falar, e temos que nos repor em questão, para voltar também à questão da reflexividade. Então, há aqui coisas a sacar da nossa colega psicologia. Eu não tenho tempo, mas eu deixo já as dicas. Queria falar de outras metodologias. Eu trabalho muito com indução analítica e com grounded theory, ou seja, que a teoria que depois ponha na tese ou nos artigos parta o máximo possível do terreno das pessoas. E aqui, a sensibilidade à ecologia de saberes. Dou-vos uma pequena história. Porque é muito... A grounded theory provoca-nos imensamente. Como que o Crotico me está a explicar, a mim aconteceram mil coisas, obviamente. Dou-vos uma. Estou na Venezuela, em Maracaibo. Com toda a gente me dizia, mas o que é que... O que é que está se fazendo aqui? Francês aqui no meio, mas porquê? O que é que tem um vídeo? E passado duas semanas, ainda na observação etnográfica, ou seja, no início, ainda que eu contestou a... Há uma jovem música que vem ter comigo, 14 anos, com um ar indígena, que estou num território indígena, numa comunidade de Ainul, que são indígenas do noroeste da Venezuela, que olha para mim e que toma coragem, que me diz, professor, é verdade que você é francês? Sim. É verdade que vocês em França pensam no futuro? Matou-me ali, fiquei por si durante três dias. Nunca tinham feito essa questão. Então, na Europa, sim, pensa-se no futuro. E demorei três meses a perceber porquê. Realmente, a sua cultura é uma cultura do presente. Os Ainul pensam no presente, no dia-a-dia. Enfim, o estar no ground, o estar aberto ao ground é super provocativo para o investigador. Estar-se um aberto a isso. E isso só permite trazer mais provocação, mais perguntas, permitir muito mais além. Acho que isso é muito bom. Para concluir, ia também falar sobre a importância da pergunta como, mais do que a pergunta porquê, como as coisas acontecem, mais do que o que é que acontece, o como permite uma história, isso é muito importante. Ia falar do normativismo, ia falar também da... da literalidade axiológica. Ia falar da comparação como meio de provocação para os investigadores. O facto de estarmos a comparar, não para julgar quem é melhor, mas para nos provocar. A comparação é a diferença. Então, mas porquê é diferente da linha? Então, volta a Portugal para estudar a coisa, porque na Venezuela e em Brasília é diferente. Tudo isso parece muito importante. E a triangulação. Mas realmente, para determinar, e para nos chatear o Carlos. Esta forma de fazer etnografia baseada no estudo de nichos ecológicos e de ecossistemas, permite fazer uma investigação muito detalhada, penso eu, a tal thick description do GERD. E também, como perceberam, e penso eu, permite devolver um profundo respeito pela realidade de cada país, de cada cultura, de cada bairro, de cada pessoa. Isso parece-me fundamental, porque o investigador não deixa de ser humano, um ser humano neste mundo, e não está só aqui para fazer tese e artigo, está aqui para melhorar-se a si próprio, se possível. Portanto, respeitar o que está à nossa frente não é estar de acordo com o que está à nossa frente, e tentar compreender, não é tentar justificar. Isto é um ponto muito importante que eu espero que possamos seguir mais em dia. Depois, desenvolver o eu, que eu vos falava no início, o vosso eu, quem vocês são, e pôr isso tudo depois na ciência. As forças, as fraquezas de cada um de nós, que têm, obviamente, impacto na nossa ciência. Não esquecer que toda a descrição é uma redução da realidade, a realidade é muito mais do que aquilo, portanto, ter isso em conta, e que toda a tradução da realidade é, obviamente, uma traição da realidade. Portanto, isso também faz parte do lado mais repetitivo. E pronto, termino por aqui e deixo o lado dentro. Obrigado. Chamo-me Tiago. Tiago, não. Eu não disse, mas o Olix é investigador do Centro de Investigação. Já não sou do ISPT, estou no INET, no Instituto de Deficiologia da Universidade de Nova. Ok. As forças mudam. O Tiago é... É um arquivista, está envolvido em movimentos de luta e resistência já há muito tempo, 15 anos, a sua referência curricular. Movimentos que lutam pela transformação humana. Em 2010, ajudou a criar o movimento Capital Juvenil, que é um dos embriões do que é a cidade, a escola, um lugar para educar-se, em São Miguel Arcanjo, no interior do Estado de São Paulo. É mestre em pensamento latino-americano da Universidade de São Paulo e está no doutoramento aqui do SES em pós-colonialismo e cidadania global. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado pelo convite para poder participar de hoje desse encontro, desse debate. É um exercício importante para mim. Eu acabei de depositar a minha tese, terminei aqui no pós-colonialismo. Estou aqui aguardando a defesa da tese. E é... Acho que é a primeira vez que eu vou poder debater um pouco a metodologia do trabalho e é algo que... É uma vontade que eu tinha e insulge esse convite, então eu fico feliz. Foi um esforço grande construir essa metodologia e esse, logicamente, processo todo da tese. Então, agora, poder debater e ouvir, quem sabe, ouvir críticas e aprofundar, entender melhor, só vai nos ajudar. Quando eu digo nós, eu também vou explicar porquê. O título da minha tese é A vida delas e deles, a nossa, na cidade do anjo, uma utopia crítica pós-colonial da gente do cotidiano. O título da metodologia do estudo, a tese é é a esperança. Vamos começar a ter um poema. Eu faço parte de uma... Eu vou falar daqui a pouco. Eu faço parte de uma ação social, de uma luta, de uma utopia em São Miguel Arcanjo, no interior do estado de São Paulo, no Brasil. E esse poema é de um dos... do companheiro lá de caminhada, que é uma das epígrafes da tese, que é o poema Querência, que é anda por tua cidade, palmilha essa instância querida, que é escrutando em seus recantos teus próprios recônditos. Conversa sobre a garoa, o sol e o sombra, com os olhos de tua gente. Vê as paredes, abraça teus concidadãos, vamos bons, entra nos bares, caminha e bebe, partindo. Esquece tua idade e descrença, trilha por tuas vontades e pelas necessidades do teu povo. Anda por tua cidade, palmilha essa instância querida, queiras estar onde estás até as horas de partidas. E quando voltares e vires o novo, pois voltarás de algum modo, vem o dia do chão que volta, que retorna ao teu coração, renovando teu bem-quereres, tua criança e tua fé. Rodrigo Castro Francisco. É um poema de 2011, e ele diz, esse poema esteve sempre envolvido com a gente de alguma forma. E participa também da tese. Bom, com o assunto da metodologia, eu vou tentar falar mais diretamente da metodologia que a gente foi construindo no processo de construção da tese. só que a metodologia da tese e a metodologia da nossa ação lá em São Miguel, elas se misturam. A gente estava conversando agora com o pessoal de lá de São Miguel, que eles estão lendo a tese pronta, que a gente está debatendo, que a metodologia da tese, que é o segundo capítulo, ela não poderia estar dissolvida no texto da tese. Às vezes, tudo que é mais ou menos debatido na metodologia, também é debatido no processo da escrita da tese. Está muito misturado. E para falar da metodologia, eu preciso falar um pouco, não vou me aprofundar muito na nossa ação lá em São Miguel, que é uma utopia que a gente tem chamado de utopia crítica cotidiana da vida na cidade do Ângelo. São Miguel Arcanjo é uma pequena cidade do interior de São Paulo, tem 30, 31 mil habitantes. E ela carrega uma das realidades mais perversas do Estado e do Brasil. É uma economia essencialmente agrícola, é baseada na monocultura rural, principalmente de batata, eucalipto, laranja. Muitos poucos senhores das fazendas numa relação íntima com a política institucional e íntima, que às vezes são eles mesmos que estão no poder e quando não são, estão financiando tudo. Então, a gente entrou nessa segunda década do século XX como o terceiro maior PIB agropecuário do Estado de São Paulo, que carrega um dos maiores PIBs agropecuários do país e, ao mesmo tempo, com o dobro da média de extrema pobreza do Estado de São Paulo. Então, é toda uma agricultura, uma economia fundamentada no trabalho semiscravo e no trabalho infanto-juvenil semiscravo. A gente tem índices de evasão escolar, por exemplo, que é de 70% de evasão. as safras são as safras da batata, da ufa, da laranja são poucos meses no ano, que depende, normalmente é em novembro a da batata, por exemplo, que é o outro novembro, que é quando o jovem ainda é mandando a escola para ir para a colheita para evitar uma sobrevivência em casa e depois não volta nunca mais. Índices, por exemplo, de menores de 18 anos detidos por algum delito equivale ao dobro, mais que o dobro da média nacional. Somos 30 mil habitantes, nossos números são de cidades com 50 a 100 mil habitantes. A produção infantil é assustador, é insuportável a quantidade de crianças de insumos de coleção sexual. Consumo de cocaína naturalizado, de crack, enfim, a força do crime organizado imensa, principalmente nesses últimos 10 anos. A gente foi vivendo isso, a entrada do PCC, que foi ganhando os interiores do Brasil também, e lá tem uma presença muito forte. Então, enfim, a realidade é perversa, mas é desse meio, é desse âmago, dessas gentes, em 2010 nasceu o movimento capital juvenil, que é um movimento de jovens, a maioria adolescentes de 14, 15, a 20 e poucos anos, e eu ali dentro. E, em 2013, mais ou menos, esse movimento construiu um projeto, que é o projeto Cidade Escola, um lugar para educar-se, que é, Cidade Escola, um lugar para educar-se, é também como um postulado político, que é Cidade Escola, porque a vida acontece nas cidades e em seus territórios, e é em seus cantos e becos, centros e campos, que estamos vivendo, caminhando, conhecendo, aprendendo, dançando, ensinando, educando-se, porque para resolver as mais graves mazelas que afetam a nossa cidade, é preciso de todos seus cantos e becos, centros e campos, expulsando a favor da vida. Então, esse projeto surgiu da demanda da própria juventude, que construiu um projeto de educação popular, democrática, que a gente foi entendendo depois que era isso, quando os próprios jovens começaram a se tornar professores de crianças, que já se mostram muito em detalhes. E desse processo que hoje emerge como, da Cidade Escola, agora ele emerge como um observatório de luta popular, que é mais um passo que a gente deu, que é o Observatório Popular Cidade do Anjo, que está emergindo, a gente está nessa reorganização por questões que aconteceram lá, a gente foi construindo esse livro, e se reorganizando. E foi em 2013 que eu vim na Coimbra. E a gente estava num momento difícil lá, veio a oportunidade de vir, a nossa caminhada continuou, logicamente. E eu não vim com a intenção de fazer uma tese a partir de nós. Isso não passava pela minha cabeça. E o meu projeto era outro. Vim para tentar buscar conhecimento, pensamento crítico, para eu tentar entender também melhorar a realidade, cada vez aprofundar a realidade, entender e tentar entender o que a gente pode fazer para ir superando as perversidades científicas. E daí foi aqui, durante seminários, no primeiro ano do pós-colonialismo, que foi surgindo essa possibilidade de construir essa tese em função de nós e a partir de nós. Foi até no seminário do professor José Manuel Mendes que foi o primeiro trabalho que eu fiz a partir de nós, tentando refletir um pouco com a gente, tentando, a gente conversando junto, tentando trazer da ciência, do pensamento crítico que pode ser útil para a nossa caminhada. E depois desse trabalho foi muito bem recebido, tivemos bons debates. Aqui eu fui percebendo dos debates que a gente tinha, das conversas, das preocupações, enfim, das questões que eram colocadas nos seminários, nos debates, nas conferências, enfim, eu fui percebendo que lá a gente tinha algumas respostas para determinados pontos. Daí, aí que fui, aos poucos, fui colocando e o debate foi acontecendo até que surgiu a essa possibilidade da tese de ser em função da gente, de ser parte, depois fui cada vez entendendo melhor ela, e dela ser parte da nossa construção, ser parte do desenvolvimento qualitativo da nossa ação. A gente qualificar, qualificar o saber sobre a nossa realidade, qualificar o saber sobre a nossa ação, e para a gente caminhar com cada vez mais firmeza, segurança, enfim. que é que culminou nesse processo de a tese como um processo de construção de justiça cognitiva a partir lá do espaço que a gente vive com agentes, a partir das agentes que constroem a utopia, a comunidade da cidade do mundo. E aqui, aos poucos, eu vou colocando uns trechos da tese, da introdução e da metodologia, também tentar explicar como que se essa caminhada se... como que ela está presente no texto. Junto com a minha ausência de lá, veio também uma angústia imensa de todas as violências, as perversidades que estão acontecendo lá, já naturais, as que já existem, e além das reações dos poderes contra o nosso pessoal, as nossas meninas, meninos, mães, pais, jovens. E a angústia de não estar lá para, pelo menos, poder apanhar junto, veio dando a necessidade também de, enquanto eu estivesse aqui, eu poder, de alguma forma, estar contribuindo com a nossa caminhada lá. Então, a tese, ela surge muito também dessa necessidade, dessa angústia, desse sofrimento e dessa raiva de também estar distante e de alguma forma eu poder estar lá também. A metodologia, para fazer isso, eu preciso pensar uma metodologia que suportasse essa intenção, justificasse isso, consolidasse isso. Então, aqui é um trecho da introdução da tese, que eu falo um pouquinho sobre a metodologia. A gente sentiu no corpo a necessidade de escrever essa tese em função da gente, dessa nossa utopia crítica e cotidiana da vida humana, portanto. E, para tanto, foi preciso tentar construir uma metodologia que suportasse essa intenção, que fosse capaz de interferir no real enquanto era absorvida por ele. A realidade é perversa, a indiferença não é um direito, nunca foi, assim como a neutralidade por vezes científica, indiferença disfarçada diante da fome e da dor e do sofrimento feito pelo homem. E, diante dele, do real, o submerso a ele, ao invés de analisando, afastando-me, foi preciso, com todos os meus amantes, refletir com a realidade, beijando-a, vivendo-a, superando-a, da forma mais coletiva possível, a partir, portanto, dessa nossa utopia crítica e cotidiana da vida. Não é possível a construção de justiça social sem a construção de justiça cognitiva nos locais em que a vida humana acontece. e aqui um pouco, eu entro um pouco na metodologia, como é que eu tentei construindo a metodologia a partir da nossa realidade, a partir de nós, a partir dessas necessidades e a partir de mim também, que sou parte da ação desde sempre. A utopia diante das violências da cidade do anjo precisa juntar a esperança que nos suporta e moveu também esses escritos, a inserção crítica e profunda no cotidiano que dá concretude à esperança e cotidiana do alcançar, a construção de justiça cognitiva capaz de fortalecer a utopia e desenvolver o andar, um caminhar movido pelo educar-se, essa capacidade intrínseca do ser humano em ser, fazer e se refazer como humano e vivente no mundo enquanto caminha. São esses os momentos de uma metodologia movida, pois, pela esperança. Então, a construção da tese foi fundamentada na Ética da Libertação e na Política da Libertação de Henrique Lúcio como uma tentativa de desenvolver o exercício próprio da sociologia das emergências, que é reconhecer e valorizar, mas, além disso, ser parte do desenvolvimento qualitativo daquela nossa ação social no curso, que é uma emergência que, segundo os conceitos do professor Boaventura de Sousa Santos, a gente se colocou como uma emergência que está lutando por um espaço para construir lá e já vem construindo naquele espaço possibilidades de vida. Então, na metodologia, a gente trabalhou a questão da esperança do Educar-se, que vem daquele nosso postulado político, e aqui o Educar-se me apoia muito em Paulo Freire, que é alguém que também está sempre presente com a gente. A esperança, no princípio, esperança de IMT Bloch, principalmente, mas também em Paulo Freire, em Boaventura, em Pússio. Aqui trabalhei um pouco também o conceito de justiça cognitiva, para justificar o porquê da gente construir, de produzir conhecimento a partir lá da nossa luta, da nossa ação social, com as pessoas, com agentes do cotidiano, que não são militantes, ativistas, são pessoas comuns, que vivem na cidade, nos cantos, nas periferias, nas mães das crianças, e as crianças são as pessoas que constroem a utopia, a gente junto. Então, a construção de justiça cognitiva nesse espaço, com credibilidade histórica, que é o cotidiano, para tanto, me apoiei bastante na época pedagogia e cidadania planetária, de Francisco Gutierrez e do Trado, que é uma pedagogia da demanda, uma pedagogia do cotidiano, que é como a nossa que é como o nosso caminhar acontece, que é na cidade, é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, então as coisas vão acontecendo nas ruas, nos bares, nas esquinas, no campo de futebol, enfim, ali também se constroem diálogos, conversas, lutas, se combinam encontras, as coisas acontecem pela cidade também, principalmente, e reviver o vivido, foi um exercício também inspirado do Paulo Freire, na pedagogia da esperança, que é, quando estava escrevendo o projeto para a tese, eu escrevi uma carta às goiabeiras, que seria uma pré-introdução ao projeto, às goiabeiras também é um termo que a gente usa lá, desde sempre, desde 2010, 2011, e foi reviver o vivido, arquitetar o presente e caminhar, uma pretensão, então foi um exercício que eu fiz aqui também de pensar toda a minha vida, mais ou menos uma autobiografia minha, pensando quais foram as escolhas que eu fiz, o que me possibilitou, o que me possibilitou, o que me possibilita algo na nossa caminhada, para tentar entender por que eu estou aqui e por que eu estou aqui e vou fazer essa tese, então era também para explicar o porquê que eu estou escrevendo a tese dessa forma, porque minha vida se deu dessa maneira e estando aqui hoje eu entendo que eu preciso fazer isso para seguir minha trajetória. E mandei a carta para eles, o pessoal de São Miguel, o turma meu, alguns que fizeram também eles próprios nesse exercício, a gente debateu e essa carta não entrou na tese, não foi necessário, mas aí na tese eu revivi o vivido da construção da tese ali na metodologia, expliquei um pouco do processo voltando aqui já como é que se deu o porquê que a tese se desenhou dessa forma. Então, aqui é algumas coisas para que uma pequena parte que fundamenta, vou ler. Abordagem metodológica, objetivo, desenvolvimento ou a produção de conhecimento local a partir do aprofundamento do que viemos realizando em coletivo desde a fundação do movimento capital de menino em 2010 em nossas rodas de encontros. Um debate para reflexão sobre a nossa realidade e sobre as nossas ações, um espaço para a nossa praxe. Nesse estudo, uma praxe como exercício de construção de justiça cognitiva, assumindo a justiça cognitiva como um fundamento para a construção de justiça social. A gente caminha lá as nossas reuniões e a gente chama de rodas de encontros, que é algo simples, a gente senta em roda e debate um tema sugerido ou debate o que a gente tem que entender da realidade, debate as nossas estratégias, enfim, o nosso pensamento se dá nessas rodas de encontros, é algo bem simples, senta em roda e debate. Nesse caso específico da tese, os trabalhos são livros, são debatidos ou não, textos ou não, filmes, a gente foi debatendo também a construção dessa tese em rodas de encontros específica para a construção dela. E como tudo parte da caminhada da realidade lá, também, desses debates também para a tese, também sai coisas ao mesmo tempo para caminhar. Então, é a produção de conhecimento pós-colonial como desenvolvimento, desenvolvimento como progresso qualitativo, o desenvolvimento criador em relação direta com a vida humana e comunidade em geral, em especial com a vida humana negada. Desenvolvimento da ação como transformação, com factibilidade crítico-ética, como desenvolvimento qualitativo de uma ação social em curso. não como mera emancipação de ilustração na ordem do conhecimento da ciência até da teoria crítica, mas como emancipação integrada num processo intensamente mais complexo, sempre também material, corporal, cultural de conteúdos que tem momentos autorregulados com intervenções autoconscientes e discursividade crítica e cuja materialidade formal chamamos de libertação. Tudo isso é sempre intersubjetivo, quer dizer, de sujeitos particulares, participantes, constitutivamente numa comunidade de vida e comunicação, como momentos auto-organizados, mas sempre com possibilidade de interversão da consciência crítica, corretiva, da auto-reprodução quando se torna em troca. de desenvolvimento, portanto, como um momento complexo de teorização e reflexão, de movimentos não lineares, mas repentinos, encorados não na busca ou num projeto para uma nova teoria crítica, mas na construção de caminhos e modos de estar, de ser, de pensar, de olhar, de escutar, de sentir, de viver em função de transpor uma realidade que oprima, de construção do local em fim de conhecimento com sentido horizonte, portanto, pós-colonial. Então, o objetivo da metodologia da tela, o objetivo da tese é ser parte da construção da nossa caminhada. E, para tanto, precisa ser uma ligação orgânica entre a ciência, a vida, as pessoas envolvidas, a comunidade, enfim, precisa ter essa construção numa coisa só de aplicativo. O processo de construção da tese pretendeu, portanto, uma ação humana, ética, política e filosófica. Humana, porque olha nos olhos de quem caminha, política, porque tem o objetivo de desenvolver essa ação social em curso, presente, que constrói, que se posiciona, que se propõe como espaço para a práctica de libertação, filosófica, porque busca conhecimentos em função da existência humana, em especial da existência humana de quem caminha, e ética, porque, como dizia assim, Rocha Gonçalves, desagua, tem a pretensão de desaguar na vida e de se deixar governar pelos valores e pelas experiências da vida humana. Enfim, que se constitui do que entendia, entendemos, entendemos, acreditamos, ser necessário a nós. Então é uma ação para a gente do cotidiano, das nossas histórias, dos nossos sentimentos, esperanças, iras, paixões, tentando ir, tentando essa caminhar apoiada em uma razão que nos ajude a caminhar, na razão como uma astúcia da vida, como diz Henrique Dúcio, e não na razão por ela mesma. A razão como mais um instrumento para a gente, para a nossa luta, para a gente caminhar para superar o que a gente precisa superar. Aqui são trechos, daí é trechos do, do, da introdução da terra, que é uma carta ao Arcanjo Miguel, quem sabe é uma oração minha, nossa, dele, para ele e para nós, mais para nós do que para ele. Cidade do Anjo, rapidamente, a gente deu esse apelido crítico e carinhosamente, porque em 2013 a Igreja Matriz, católica, foi reconhecida como o santuário do Arcanjo Miguel. E São Miguel Arcanjo é o príncipe que defende as crianças do seu povo, segundo a Bíblia hebraica. E nada mais distante do que acontece na cidade comandada por seus homens e mulheres autoproclamados cidadãos de bem. Então, é um apelido crítico que a gente deu e carinhoso que a gente deu quando a cidade, quando a Igreja recebeu esse título de santuário. E hoje, recebeu de Basílica Menor. Então, fim, eu vou pular aqui. Então, a tese, para fechar, ela resultou, e isso foi sendo construído ao longo do tempo também, ela está muito diferente do projeto inicial, da formação dos capítulos. A base é mais ou menos a mesma, teórica, mas a formação dela, como ela se desenhou, como ela resultou, inclusive a estética da escrita dela, ela está bem diferente do que foi projetado, porque ela também seguiu o próprio caminhar nosso lá e as discussões, o que foi acontecendo lá foi entrando na tese. Então, a introdução é uma carta para o Anjo Miguel. Esses desenhos são do Marcos Fernandes e aquele grafite do começo que está Cidade do Anjo também é dele, que é um jovem da utopia que constrói ela desde que ele tem 14 anos, hoje ele tem 21 e 22, hoje ele é professor nos projetos de grafite, participa da construção e nas nossas discussões ele foi fazendo um desenho sobre o que a gente ia discutindo na tese e cada capítulo tem um desenho dele que é sobre o que ele entendeu das discussões sobre cada capítulo. Esse aqui é o Connect-se, esse é um personagem que ele criou há algum tempo já e ele fez os desenhos para cada capítulo da tese. O primeiro capítulo é um certo tipo de metodologia da nossa utopia que é para a gente pensar a metodologia de construir uma metodologia para a nossa ação que é o título que é o Anda por tua cidade que foi desenvolvendo e aqui o poema do Rodrigo está disperso dentro do texto e o texto entra por tua cidade e caminha para os seus escombros de belezas e mentiras com suas perversidades e enfim o terceiro capítulo é uma denúncia à realidade da cidade na cidade do anjo ninguém vai para o céu inspirado um pouco na música do crioulo é uma crítica ética como um momento de luta pela vida é um fundamento da utopia e um dos fundamentos também da tese a denúncia da realidade a desconstrução do que está dado para a gente conseguir construir o novo o quarto capítulo é uma pedagogia de vida e de luta uma pedagogia refletir a pedagogia das nossas ações que é preciso permanecer vivo viva que é também uma fala do crioulo numa entrevista que ele deu o crioulo está muito presente também na tese tem muitos artistas Paulina Cisiani existe muita literatura conversando com a tentativa de criar literatura a partir da nossa história lá tem muita habilidade em mim mas tem crioulo e outros outros récords o quinto capítulo que é resistências e alternativas à destinação conservadora de impedir ou de tentar impedir a partir do momento da utopia alcançada na cidade de Londres o desenvolvimento crítico da utopia e da sua agência que são as reações que a gente recebe diante das ações que a gente desenvolve a gente vai construindo e vai tomando porrada a gente tomou uma porrada muito forte em 2017 e esse capítulo parte disso os direitos humanos começam dentro das casas dos sonhos dentro da casa amarela e dentro da casa azul é o título desse capítulo são os nossos espaços lá da utopia e essa é uma frase do Fabián que ele mandou para a gente o Fabián é um colega nosso aqui de autoramento amiga ele mandou um vídeo em solidariedade a nós e utilizou dessa frase e as considerações finais é uma carta às goiabeiras as goiabeiras é algo que faz parte lá da gente é minhas caras meus caros goiabeiras nossas e outras andemos por nossas cidades a irmanar esperança a construir utopias que é uma tentativa também de conversar com a gente lá mas também com outras pessoas no mundo que também caminham para tentar ir construindo solidariedades que nos fortaleçam para a gente conseguir construir algo em comum em conjunto que nos façam sentir algo trabalhado e por fim mais um desenho do Marcos e por fim esse aqui está na introdução da tese que é uma carta do Arcanjo Miguel que é esse menino da ponta aqui o Gustavo ele mandou uma mensagem pelo Facebook e eu entendi como uma oração também para ele somos todos vamos lutar para ganhar a guerra que todos estão passando na terra mas só uma pessoa pode ajudar Deus quem confia em Deus ganha a guerra a fome cresce morte principalmente educação as pessoas não nasceram para ser maltratadas pelo mundo vamos ajudar o mundo que estamos vivendo Tiago passa esse comentário para tudo que você conhece eu que estou fazendo essa mensagem é isso muito obrigado comentário a Susana vai comentar estas três intervenções tem como é que se se emancipar delas a Susana Noronha é investigadora no Centro de Estudos Sociais a Susana Noronha é investigadora no Centro de Estudos Sociais desenvolvimento há já largos anos há 2005 portanto é a mesma idade que este ciclo e a investigação dela tem incidido sobre as mulheres a arte a doença ecológica e este tem sido durante o início de trabalho para além disso também desenvolve algum trabalho entre o público mas também desenvolve algum trabalho como artista enquanto escritoras eu se calhar começava por aí do porquê de ter sido chamada como comentadora aqui nas metodologias fora da casa eu diria que é exatamente por isso porque por além de ser antropóloga e logo a estranheza porque eu estava a dizer que os antropólogos não têm neto nenhum mas a verdade é que temos observação participante e a etnografia e quase tudo dizemos que nós inventámos isso mas é aquela ideia de que somos um pouco descoordenados que não há neto para tentarmos aceder à realidade mas não é só por isso sou antropóloga mas vim para o SES em busca dessa sociologia encaixada e comprometida que aqui nos propõem e foi isso que me catifou no SES e sim para além disso sou casada com um músico numa relação que já atingiu ou vai atingir agora a minoridade e portanto convivendo com um compositor muito instrumentista vocalista acabei por fazer as letras e encaixo-as numa métrica pré-definida e depois puxei essa escrita criativa para dentro do meu trabalho como antropóloga barra se possível socióloga porque decidi e nós já tocámos essa questão hoje aqui trazer a escrita criativa para dentro dos meus próprios textos para simplificar e democratizar a linguagem e abandonar o jargão científico e poder libertar-me daquela coisa da página branca porque depois as coisas foram de facto de outra maneira além disso na minha minografia de pós-doutoramento ainda resolvi um pouco ir mais longe porque eu há muitos anos desde 2005 estudava artes de outras mulheres de uma lista internacional de mulheres que passaram pelo cancro e que traduziam as suas histórias para pintura fotografia escultura e eu pensei porque não pegar nas mulheres da minha vida e que pertencem ao meu peito e porque não entrevistá-las falar com elas obter as suas histórias e fazer em conjunto e em coautoria não só uma monografia um capítulo para cada mulher mas também uma história visual que eu pudesse também desenhar, pintar e fotografar estas histórias sempre em coautoria porque são elas que me dão as metáforas e isto foi um processo temporal não sou de maneira nenhuma um artista eu utilizo os recursos criativos porque isto para mim foi de facto um trabalho temporal e isso de facto faço alguma coisa na arte até nas letras que faço para canções e não como ilustrador ou de facto a minha intenção foi reivindicar aquilo que é ilustração científica e o desenho é telegráfico que traga a imaginação para viver este processo e é tudo em coautoria portanto as metáforas destas primeiras e é por esse motivo que eu estou como comentadora e quando falamos de metodologia vamos pensar que vamos falar não como o como fazemos mas o que vimos aqui utilizando ao cobramento do texto do Alex estamos também a falar dos porquês os porquês das nossas metodologias da ligação do investigador às pessoas e hoje aqui vou ler porque eu estou a falar do meu trabalho porque depois eu falo muito e perdo-me e vou por aí fora portanto hoje vou ler um bocadinho estamos a falar então da ligação do investigador da investigadora às pessoas que fazem campo relacional do seu trabalho e eu aqui vou inverter um bocadinho a ordem das pessoas que falaram e quando falamos desta ligação do investigador quando vemos o texto do Tiago um texto lindíssimo muito intrigado ele parte da sua sociedade e é parte dela do chão que é seu das suas raízes daquilo que o moldou e das ramificações que eu próprio que eles tenho sobre o mundo do seu movimento capital juvenil a força dos jovens para imaginar coletivamente uma diversidade de encontros de debates e de projetos que desencadearam alcançando no fundo efeito e esta frase que sintetiza o seu trabalho e que diz tudo o que eles juntos fazem desde o menino homem na altura o Gustavo Nascimento as pessoas não nasceram para ser maltratadas pelo mundo vamos ajudar o mundo que estamos vivendo é de facto o que o vosso movimento faz e toda a tua tese tem esta força e esta carga a sua escrita também é um pedaço desta metodologia é parte dessa ação social em curso ele quer que as suas palavras façam coisas isto usando já com aquilo que é é um chavão muito conhecido pelos sociólogos e pelos antropólogos mas no fundo é isto que nós queremos que as nossas tese façam as nossas monografias denunciando as violências vividas na sua comunidade e anunciando um outro chame de liberdade de justiça humana e social na transformação do mundo e da própria ciência o Tiago estrutura uma ecologia de saberes com tudo aquilo que a sua gente é tem sente sabe e faz não é apenas de facto um Tiago que faz um texto acontecer é um nós agente nos dois sentidos da palavra agente o povo mas agente nós a sua escrita é agente em forma de linha e entre linha que resiste que faz acontecer que produz mudança é uma grafia é uma grafia de facto das suas vozes experiências saberes necessidades e sonhos o objetivo e agora citando é permitir que eles representem o mundo nos seus próprios termos e transformá-lo de acordo com as suas próprias aspirações eu diria que este tempo foi o desafio que eu enquanto antropóloga ouvia daqueles que eram meus professores devíamos ouvir o contexto nos seus próprios termos não levar coisas pré-definidas ouvir de facto aquilo que as pessoas nos dão e é preciso depois que o conhecimento produzido pela pesquisa seja desenvolvido em função do seu poder transformador voltando a citar e aqui é tal o desafio desta sociologia que é feita no sede e que também me cativou a mim e que o levou a procurar de novo a sociedade encaminhar de volta a ela andar de novo sobre ela juntando investigadores ativistas artistas movimentos de cidadãos e não desafio ao médico ele em vez de se distanciar da realidade e aqui é algo como eu também me identifico muito porque também procurei aquelas mulheres que me eram próximas na minha vida e que tinham cancro o teatro abraça esta realidade pensa e sente-a com todos os povos porque é o seu chão é uma escrita que usa a razão mas também a raiva a ir às emoções que também desenham as suas páginas de uma escrita tão criativa quanto científica recarregada de poética de afeto de emoção que eu li duas vezes para conseguir entrar em tudo o que tu me davas citando é uma literatura nascida das histórias que vivi e convivi em nossa utopia e esta palavra linda de se dizer utopia como algo que de facto é concretizado e que acontece com os nossos jeitos de falar com as nossas formas de comunicar a gente foi criando sobre a realidade e a pergunta depois para mim e para todos nós a forma como escrevemos os nossos textos os nossos artigos capítulos monografias e aqui também ainda o que o arco que se tinha dito no início pode ser lido e entendido pela nossa gente independentemente da idade da profissão daquilo que sentem sabem, fazem que têm noção e isto foi um desafio que eu tentei impor a minha própria desde o culturamento e que foi um risco porque lá está arremenei o jargão da ciência e utilizem uma escrita que eu costumo dizer e pregar que dá para ser lida dos 9 aos 90 por pessoas de qualquer área e a ideia é devemos fazê-lo e os desafios depois que encontramos para publicar que se tornam o nosso trabalho muito difícil e dobrado porque ao traduzir depois para o inglês e para enviar para as revistas temos de transformar todo o texto e fazer muito novo e é um processo que eu estou a passar agora então fica esta pergunta como escrever para que a nossa gente possa ler o nosso texto e compreendê-lo da primeira aula que eu não ligo indo à Francesca e também quando falamos da ligação com as pessoas falamos de pertença de pertencer de perder as pertenças de sameness que tu falavas no teu texto ou de querer pertencer e aqui mais uma vez uma frase atira-nos para isto de uma forma muito violenta mas que nos consciencializa que é a frase que de facto tu coloca no texto de uma senhora que diz que se vai ferir ferir quem está à volta dela em que ela diz you come here you come here and write but what do you do for us aquela ideia do retorno lá está de poder ser lido mas ter um efeito os textos e as coisas que fazemos que tenham um efeito sobre a realidade estas palavras ditas e afirmadas e perguntadas à Francesca no centro de detenção onde gente que aparentemente a questão da pertença aparentemente como nós será que são de facto como nós ou nós temos por aqui ideias justas de que nunca poderemos de facto pertencer a este crime gente como nós é rotulada e tratada como indesejada ilegal criminalizada privada e igualdade estas palavras esta frase pedem responsabilização e a ação não só à investigadora como à própria investigação à ciência então Francesca também era mulher que tinha uma intenção de facto mostrar os efeitos violentos destes lugares e levar ao seu fechamento que tinha trabalhado em abrigos feministas onde todas de fundo mulheres que chegavam sentiam acolhidas abrigadas bem-vindas mas essa identidade de mulher de igualdade e pertença é isso que nós precisamos para estabelecer uma ligação na nossa metodologia ali desfez-se naquele centro de detenção e a investigação torna-se mais complicada e difícil agora aos olhos das mulheres antigas era parte do grupo dominante branca, italiana privilegiada jogando-o com a palavra detenção ela era parte dos detentores daqueles que têm e fecham gente ali é aquilo que é seu ela era parte dos outros da alteridade que fere então ao contrário de Tiago este não era o seu chão nem o delas das mulheres detidas porque é um lugar de reclusão injusta de falta de pertença delas do seu não reconhecimento e de Francesca que não é vista como igual como aliada não existe um nós nem para as mulheres detidas indesejadas num chão de identidade comum ou seja itálios e italianos nem para Francesca vista como diferente aquilo que é ser mulher em detenção então aqueles sentimentos de onde vem a partilha um lugar que cria violências e que mete o medo nas pessoas o desconforto essa violência o medo o estar em risco o sentimento de culpa depois que o Francesca sente a ramificação do lugar daquilo que ele faz às pessoas não só sobre quem está pedido mas sobre a própria investigadora de alguma forma nesse momento tu sentiste dentro do teu corpo a pertença porque sentiste aquelas emoções que jogam ali nos corpos da pele das mulheres lidando com a desconviência com o desespero com os silêncios como tu falas quando lembrar é doloroso foi criativa adaptou-se ao contexto no trabalho mais qualitativo e etnográfico de abordagem feminista e pós-colonial questionando o próprio propósito e o impacto potencial do seu estudo e quis usar a escrita como plataforma para ampliar as vozes das detidas sentindo a necessidade e a exigência ética de lhes explicar os motivos da investigação quis também pôr as emoções no centro da investigação as delas das detidas dos funcionários da instituição a tal desconfiança o medo da culpa a raiva a tristeza a incerteza que move também a sua escrita usando os efeitos corrosivos como ela própria diz dessa instituição para as desconstruir na vontade e as desmanchar e as fazer fechar e depois fica aquela pergunta que não é só para ela é para todos nós há realidades nas quais o efe investigadora nunca alcança a pertença a aceitação não são comum por parte das suas interlocutoras por exemplo eu sei por experiência própria que ao longo deste desde 2005 que costumo chamar as minhas mulheres as minhas artistas aquelas que eu trabalho não no sentido de que elas me pertencem mas porque o meu peito me pertence ganharam parte de mim mesmo que não o saibam nos meus afetos nas minhas alegrias nas minhas preocupações ou inquietações é nesse sentido que elas são minhas então o que eu perguntaria da francesa qualquer como nós que trabalha nesses contextos difíceis onde é difícil levaremos como iguais a tal sameness é alterar aquela frase inicial you went there you went there and you wrote but what did these women do to you to your heart as a woman to your work as a researcher o que é que elas te fizeram a ti e depois quando tu me disseste aquela que não estava no texto a ajuda que lhes deste nas estações nos telegramas em que crias esta relação de solidariedade poderás ter também ter fichado nesse momento nos feitos delas e teres alcançado a tal pertença que já varia essa partida que querias ter que poderes fazer uma escrita com um efeito quando li o texto do Alex e agora tentando fechar todo o documentário quando estava a começar a ler porque não conhecia o trabalho do Alex estranhei o nós o plural usado para se descrever na escrita porque eu faço o oposto e como vi a vastidão de um projeto que engloba dois continentes três países eu pensei é um projeto de investigação que envolveu vários investigadores quer dizer é um projeto de tipo depois percebi que não só que o Alex de facto multiplicou-se aqui a grande carga que me faz pensar em tudo estas questões da metodologia multiplicou-se desdobrou vários fatos vejamos músico profissional amador de música no sentido de quem ama música também investigador entre a sociologia e a linguagem antropológica do contexto aos detalhes do macro ao micro fez a investigação multissituada e comparativa navigou entre várias escalas de reflexão entre atores entre núcleos junto a dois continentes três países três núcleos teve de eliminar quatro línguas português espanhol no trabalho de campo escrever a tese em francês passar para português defender inglês vejo se isto não é de durar 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 também os silêncios ver gestos e olhar as entrelinhas da linguagem os sentimentos as emoções as lamentações observou entrevistou e promoveu conversa e debate os focus groups desdebrou-se também quando quis vestir-lhe igual cortar o cabelo no mesmo sítio comer um de comer viver entre ser aceito e pertença uma vinculação mas atenção mantendo alguma distância uma espécie eu diria brincando uma observação não participante pois queria influenciar o menos possível o campo de pesquisa e vos falo de uma coisa interessantíssima comunicativa porque também estudo cultura material e arte os seus objetos de esputa e de escrita e falo no seu diário de campo um caderno parece um objeto negesto simples mas cheio de saber entre cruzados que se torna um objeto de respeito e curiosidade de alunos de professores é um instrumento de trabalho mas de mediação com os outros e o que entra e sai deste caderno inicia conversas e trocas e esta ideia é fantástica depois a escrita ou passar para a escrita e ele fala isto como um processo mental e físico e diz-nos e aqui o identifico também no processo de transcrição das entrevistas que fiz às minhas mulheres com cancro que o papel e na altura eu estou a ouvir e passar de facto também ele faz com que nos sintamos mais próximos dos campos de pesquisa e das memórias que surgem e de facto é verdade e aí as minhas mulheres que se calhar não sabem que são tão minhas e que não saem o afeto que se sinto por elas foi muito nesses longos meses que passei na transcrição para papel de tudo o que ouvi porque estamos a ouvir aquelas vozes de novo não é e cada vez amamos mais esta gente mesmo que elas não saibam às vezes fica só com nós porque não conseguimos mostrá-lo da forma como elas ficam tão dentro de nós e então fica a pergunta não é? aquela ideia de tentarmos influenciar pouco o nosso campo de pesquisa se um caderno de campo tem tanto efeito e influência que efeito e ressonância usando aqui aquela ideia tem os nossos papéis no mundo voltando àquela questão que efeitos tem a nossa escrita e o nosso modo de fazer investigação o álice diz que dizia muito bem que a ressonância depende não só do instrumento mas também do contexto e aqui não podemos esquecer a voz que foi o primeiro instrumento de ressonância que todos temos não é? e na ciência social a voz a palavra dita passa para a forma escrita então que ressonância pode e quer ter a nossa metodologia e investigação não só a do álice mas todos nós que efeitos pretendemos ter nas pessoas com pente trabalhistas interessa-nos ter uma ressonância da academia e da ciência como no caso do álice eu diria que tem esta caixa de ressonância que é esta tese partilhada e que está publicada traz aos olhos e ouvidos dos outros os conhecimentos construídos nestes exemplos de ensino e aprendizagem inspirando também outros mostra que a música faz coisas pelo mundo que é a ação com efeito que muda pessoas e contextos de vida e depois ele disse aquela frase escreve para aqueles que não poderão ler mas a verdade o Mark volta diz ele os nossos textos como vão ser para influenciados quem conhecia lá está do nosso trabalho e dos nossos textos num mundo onde tudo agora parece ser urgente devemos escrever para o colega pelo caminho atual os nossos textos de facto devem poder ser lentes para as pessoas que entrevistamos e com quem trabalhamos eu quando digo que estamos de facto num mundo onde tudo parece ser urgente porque eu vou utilizar aqui uma expressão que até parece feio dito por um amigo meu mas que tudo tudo que é nazi fascista misógino racista xenófobo parece ter de novo saído debaixo das pedras ou de cima das árvores e tudo se tornou tão agressivo para contar a maioria de nós que de facto não devemos nós fazer de facto cada vez mais uma ciência que deve e pode ser lida por todos isto é um desafio porque eu próprio tenho lutado com isto e depois com todos os contras que tenho na minha vida académica dos autos científicos por lidar com isto bem e isso aí é muito obrigada aos três adorei ler os vossos resumos e mais uma vez um pedacinho de voz também ficou no meu peito porque parecia também que gostava a conhecer obrigada Aplausos